Precisão no corte de cabelo, uma escova impecável e a pintura da unha perfeita. Tudo isso é importante na hora de escolher um salão de beleza. Mas os clientes precisam ficar atentos também à limpeza dos equipamentos, que mal higienizados podem causar doenças. Para a maioria das pessoas, ir ao salão representa um momento de prazer, relaxamento e elevação da autoestima. Só que no meio de tantas escovas, esmaltes e alicates, também mora o perigo. As doenças transmitidas pelo uso compartilhado desses objetos. HIV, o principal, hepatite B, que hoje em dia, graças a Deus, tem a vacina, então está disponível nos postos de saúde. HTLV, que está relacionado a algum tipo de câncer de pele, linfomas de pele. E a hepatite C, que infelizmente é hoje a causa de câncer de fígado. Na hora de escolher um salão de beleza, o cliente deve estar atento a pequenos cuidados, mas que fazem uma diferença enorme, especialmente para a saúde. Afinal de contas, não há vaidade que resista aos males causados por vírus, fungos e bactérias. Antes de mais nada, repare bem em todos os cantos do salão que você frequenta. Observe a limpeza do lugar e a rotina dos profissionais. Que tal começar pelas manicures? Os utensílios que elas usam para fazer as unhas são os maiores vilões na transmissão de micoses e doenças. O kit, o alicate, material cortante que contém a espátula, o palito e o alicate para fazer a unha. A luva, que é com creme hidratante para cutícula. Tem que prestar atenção porque é descartável, abriu, usou, não presta mais. Se a manicure tirar um bife, só dá para ficar tranquilo se tudo foi esterilizado nesse aparelho, autoclave. O cliente tem que sempre estar observando se o salão tem a vigilância sanitária atualizada e se esses pérfuro cortantes são esterilizáveis em autoclave, que é o correto, não em microforno. E se respeita o tempo ideal da autoclave, porque cada vírus com hepatite C, hepatite B, HIV, HTLV, ele tem um tempo que ele é realmente eliminado. Célia tem o próprio kit para fazer as unhas, mas confia tanto no salão que frequenta, que nem se importa quando esquece de levar o material. Todo material aqui é esterilizado, eu observo que a moça vem com os kits fechados, esterilizados, entrega cada manicure, então é bem confiável. Mas a chefe da vigilância sanitária alerta que todo kit de manicure deve ser individual. Leve o seu kit completo, tudo que entrar em contato com a sua pele diretamente, seja aquele afastador, aqueles paletinhos de madeira, seja seu alicate, ele deve estar sempre de uso individual. A dona deste outro salão explica que o padrão de segurança e higiene requer custos adicionais, o que torna o serviço mais caro do que o dos chamados salões populares. Encarece, mas isso nos dá segurança, a segurança para nós e para o nosso cliente, que é o mais importante do que qualquer redução de custo. Para a minha segurança, eu prefiro pagar um pouquinho a mais e saber que eu não vou ter preocupação depois.